Toda quinta, Bem-Estar Animal, o professor Matheus Paranhos de volta ao Brasil. Seja bem-vindo, professor. O senhor Matheus esteve na Inglaterra lá, dando palestras, fazendo cursos, participando de pesquisas e o Tejon também esteve na França, mais ou menos no mesmo período aí. Os nossos colunistas e especialistas foram lá ver se conseguiam acalmar um pouco Vladimir Miput e o Vardomiro Bielinski. Professor, fez boa viagem? Bom recebê-lo de volta aqui. Tavinho, bom voltar. Na verdade, eu estava preocupado com a situação lá, mas deu tudo certo. Eu não estava na Inglaterra, não. Eu fui para a Inglaterra no final de ano de férias. Ah, tá. Pensei que você tinha ido para a Inglaterra. Você estava onde? Estava em Portugal, na cidade de Évora, lá na Universidade de Évora, trabalhando lá durante quase um mês. Muito bom, muito bom. Trabalhou, pesquisou, comeu comida boa, bebeu bons vinhos e agora está de volta com a Janaína, que fez aí as vezes do professor na ausência. Janaína, bom dia. Bom dia, Tavinho. Tudo bem por aí? Tudo bem. Olha, vou elogiar você aqui na frente do professor Matheus Paranhas. Você mandou bem, tá? Mandou bem. Muito obrigada. Então, agora, a bola está com vocês. Não, a bola, você tem agora de bola hoje, eu não estou afim de falar muito, não. Mas a bola está com vocês aí. Não vou perguntar por quê, mas tudo bem. Não, nem precisa. Muito bom, Janaína. Mandou bem. Eu já sabia. Parabéns. Bom, Janaína, nós estamos aqui para retomar o tema do bem-estar dos bovinos em confinamento. E eu gostaria de conversar com você hoje sobre a questão da onda sanitária, né? O que é isso? Será que esse nome é o mais correto? Quais as implicações disso para o bem-estar dos animais e para o negócio do confinamento também? Com certeza. Professor, mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, a gente fala muito da onda sanitária. Óbvio que ela tem um efeito muito importante aí, porque a gente está monitorando a condição de saúde dos animais, mas a gente também tem sempre que lembrar que a ronda, né? Ou essa rotina de monitoramento, como a gente comentou aqui nas entrevistas passadas, elas também são muito importantes, né? Olhar a condição do bebedouro, do coxo, da cerca, da qualidade do ar, né? Então, todo esse processo. Mas a onda sanitária aí, focado mesmo na saúde dos animais, tem um papel muito fundamental, né? E, professora, uma coisa que eu gosto muito de falar quando a gente vai atender os confinamentos, né? Aí a parte mais de aplicação prática, é que a ronda sanitária, ela é muito falada como sendo uma ação que a gente realiza quando os animais já estão no confinamento, certo? Mas uma coisa que eu gosto muito de dizer é que esse processo de ronda sanitária, ele já começa muito antes dos animais chegarem. E eu sempre gosto de dizer isso porque a gente sabe que os animais que vão chegar no confinamento, eles vão vir de diferentes realidades, né? De diferentes propriedades, de diferentes escores de condição corporal. Então, você recebe gado ou muito magro ou extremamente magro. Esses animais vêm, muitas vezes, transportados por diferentes condições de estrada, né? Estão acostumados, muitas vezes, estão ou não estão acostumados com o coxo, né? O nível de suplementação prévio à chegada no confinamento. E por que eu digo que a ronda começa antes? Porque a gente sabe que todos esses fatores, obviamente, vão afetar a capacidade imunológica desse animal. Então, a gente já fazendo essa prévia, né? Identificando quais são os maiores fatores de risco, né? Pensando que sempre o gado que está extremamente magro, que vem de uma fazenda que não tem nenhum nível de suplementação, não está acostumado com o coxo e que percorre muitas distâncias, né? Viaja por longo tempo. Esse animal é um grupo de animais que, quando chega no confinamento, eu tenho que redobrar a minha atenção, porque são animais que, potencialmente, apresentam maior risco de ter alguma doença no confinamento. Então, é a velha história de que tudo que começa errado, termina errado, né, Janaína? Uma vez superada essa etapa, a etapa inicial de monitoramento do que aconteceu antes da chegada dos animais ou durante a chegada dos animais no confinamento, como é que se estabelece esse protocolo de ronda sanitária? Como é que isso deve ser feito no dia a dia, depois da acomodação dos animais já nos currais de adaptação e depois, posteriormente, nos currais de engorda? Perfeito. Professor, só trazendo aqui um parênteses, né? O animal chegou no confinamento, a gente já pode começar a fazer esse processo de ronda, né? Observando como que esse animal desembarca do veículo, tem problema de casco, tá com problema locomotor, né? Tá com dificuldade de se locomover, tá com alguma lesão, tá ferido, né? Tá machucado. E uma outra coisa que é super importante, né? Esse nível de sujidade aí que o animal chega no confinamento, que é indicativo da própria condição de transporte, né? O gado chegou muito sujo, sinal de que a viagem durou muito tempo, o gado deitou e a gente sabe que isso é um risco grande pra gente contornar depois, né? Assim como, por exemplo, a gente pode avaliar a condição da carreta, né? Tem muito cheiro de amônia, de outros gases, então a gente já pode prever que esses animais vão ter, né? Podem ter, na verdade, alguma dificuldade aí em lidar com o sistema respiratório, porque foi exposto a uma condição mais desafiadora. Então, o próprio momento do desembarque já apresenta essa oportunidade de a gente iniciar esse processo de ronda. Depois, no segundo momento, a gente também tem uma oportunidade de avaliar esses animais mais de perto, que é no manejo mesmo do processamento. Como a gente vai fazer o protocolo sanitário, vai aplicar as vacinas, os vermífugos, a gente vai estar muito próximo, né, desses animais ali no tronco de contenção. Então, a gente já pode verificar toda essa condição de saúde física ali do animal. E aí chega nessa parte que o senhor trouxe, né? Quando os animais estão alojados, aí o que a gente tem indicado em todos os confinamentos que a gente atende é que no período de adaptação, que a gente considera aí os primeiros 15, 20 dias, essa ronda feita pelos vaqueiros bem experientes precisa ser feita duas vezes por dia, né? Pensando que é o período que os animais vão enfrentar mais desafios, mais dificuldade. E depois desses 15, 20 dias, os vaqueiros devem realizar a ronda uma vez por dia, né? Entrando nas baias, avaliando os animais e fazendo esse processo de identificar aí, né? Se a gente tem algum animal precisando de algum auxílio aí especial. Janaína, essa ação de monitoramento é fundamental, mas uma vez detectado um animal com problema, né? Qual o procedimento? Porque a ronda em si, ela detecta o problema, mas ela não se completa, o trabalho não se completa aí. O que ele tem que fazer uma vez que ele detecta um animal com problema de saúde, por exemplo, ou com dificuldade de se adaptar no coxo, um refúgio? Olha, professor, muito boa essa pergunta, né? Porque só realizar a ronda, identificar que está precisando de ajuda e depois não fazer nada também, né? Não traz nenhuma ajuda efetiva. O que a gente tem recomendado muito é que esses animais que foram identificados com alguma dificuldade sejam tratados, posteriormente esses animais sejam identificados para que não corra o risco de ocorrer dois tratamentos desnecessários e que também facilite o nosso próprio controle. E aí a terceira é, se a gente tem uma condição de doença que a gente caracteriza como infecciosa, esses animais precisam ser levados aí para os currais e enfermarias onde recebe animais que estão com sintomas de doenças infecciosas e se é um animal que tem, por exemplo, um problema de casco, está com alguma dificuldade locomotora, que não existe o risco de contaminar, né? De passar isso para outros animais, a gente pode tratar esse animal na baia ou levar ele aí para um curral ou enfermaria, onde ele vai ter animais que estão passando pelo mesmo problema. O mais indicado é sempre tirar esses animais das baias, sempre que possível, sempre que o confinamento tenha esses currais e enfermarias, porque isso facilita com que os próprios vaqueiros da Honda consigam monitorar esses animais, consigam avaliar se o tratamento que foi feito, surtiu efeito e facilita o nosso próprio controle sobre tudo isso, né? Janaína, essa parte de identificação é fundamental também para o controle dos períodos de carência dos medicamentos, né? Porque muitas vezes manda um animal para o abate sem levar em conta isso e pode ter um problema lá na identificação, no monitoramento da qualidade da carne, até já aconteceu de ter carne voltando aí de exportação, containers de carne voltando por conta de resíduos. Nosso tempo está acabando, vou voltar a palavra para você aí, para as palavras finais. Perfeito, professora, é super importante para o período de carência e também para que a gente consiga tomar atitudes a partir dos dados que a gente monitora, né? Para entender se o tratamento que foi feito surtiu efeito, se eu posso melhorar de alguma forma. Então, registro é fundamental. E é isso, gente, realizar a Honda é super importante, é um processo que a gente não pode negligenciar, né? Muitas vezes nos confinamentos a gente vê um pouco de... Por exemplo, quando tem uma chegada muito grande de animais, as pessoas da Honda, os vaqueiros da Honda, acabam indo para o curral realizar esse processo de recepção dos animais e a Honda fica lá comprometida, sendo que é um manejo que a gente não pode descuidar. Todo dia tem que ter Honda. Obrigada. Obrigado eu, Janaína. Muito bom falar com você, mesmo à distância, pessoalmente. E deixando a mensagem final aí, Honda é fundamental, é necessária, deve ser caracterizada como uma prioridade, não podendo deslocar as pessoas que são responsáveis por isso para outras atividades, prejudicando então a avaliação das condições de saúde dos animais. Tavinho, volto contigo aí. Ok, professor Matheus, muito obrigado aí pela participação, Janaína também, um bom dia para vocês e até quinta que vem. Tchau, gente.